Paz e bem, irmãos e irmãs! Terça-feira, nós hoje celebramos Martírio de São João, neste dia 29 de agosto. E o Evangelho proposto para esta festa é de Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Celebrar o martírio de São João Batista é celebrar aqueles que têm coragem de denunciar as injustiças presentes no mundo. João estava preso porque ele denunciava o que o governo de Herodes fazia de mal pelo povo. E ainda as atitudes erradas diante da mulher Herodíades. Por isso que ele se sentiu incomodado com a sua presença. Nós chamamos esta passagem do banquete da morte, pois aqueles que causam mal pedem a morte de João Batista. Isso, como eu disse, é para nos mostrar que quando nós temos coragem de denunciar, nós vamos incomodando as pessoas e essas querem, de uma forma ou outra, tirar-nos do seu caminho. Mas isso não deve nos intimidar. Deve nos levar sempre, sempre, a vivermos a justiça. Não nos calar perante o medo que outras pessoas podem nos causar quando estão se sentindo ameaçadas pela verdade. Que o mundo precisa é de homens e mulheres como João Batista, que denunciam sem medo as injustiças presentes. Que Deus abençoe a vocês.